Olá pessoal, boa tarde, um ótimo domingo a todos. Hoje quero desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mães que me seguem, para todas as mães do Brasil, para todas as mães do mundo. O Dia das Mães representa para mim algo sensacional, algo indescritível. Se tem uma pessoa que ama alguém nesse mundo, é a mãe. A mãe tem o poder de amar sem precisar ser amada. Ela tem o poder, com o simples olhar do filho, ela já entende o que o filho quer dizer. É uma conexão tão grande que é até difícil de explicar, sendo que eu nunca vou ser mãe. É algo que você, só no olhar, a pessoa já consegue ver o que o filho está precisando. Então, ser mãe é uma missão, é uma dádiva, é uma coisa sensacional. Eu sempre falo que para você ser um bom pai, não é uma coisa tão difícil, porque a maioria dos pais não são tão bons assim. Agora, para você ser uma boa mãe, você tem que estar muito boa mesmo. Por quê? Porque você está sendo comparada com outras e a maioria das mães são muito legais, a maioria das mães são muito especiais. Mãe é uma coisa única. Para você que não tem mãe, o que eu aconselho hoje? Reza bastante, lembra bastante dela. Ela sempre vai estar presente na sua vida, independente de quando foi que você perdeu. E pode ter certeza, um dia você vai reencontrar a sua mãe. A mãe é uma conexão muito forte, né? É a maior conexão que tem. Eu sempre falo que a mãe é o primeiro amor de cada filho, né? Não tem como. Por mais que eu seja pai, eu sei, mas eu sei da conexão da Pietra com a mãe dela, né? Não tem isso de... Mãe é mãe. Então, é algo sensacional. Acho que fica aqui o meu sincero parabéns para todos vocês, que vocês são demais.